Não foi nada combinado, mas o secretário do Saúde falou aqui em relação à questão da Cadeira da Cidade, que vai fazer o possível para fazer uma reforma na Cadeira das Cidades, que está realmente necessitada. Inclusive, o secretário foi uma indicação nossa, justamente, de que fosse feita uma reforma na Cadeira das Cidades, porque ela foi trabalhada em 2012, nós estamos em 2018, se passaram seis anos e houve a necessidade, ou não, há necessidade de que seja feita essa reforma, porque é um projeto interessantíssimo para a cidade, inclusive, na nossa indicação, a gente solicita que outras alternativas de saúde sejam feitas, porque, em nossa modéstia de opinião, a prática do estômago e, no caso da Cadeira das Cidades, a prática do exercício físico é fundamental, porque ela já é dependente para a população, que conserra mais saúde, ela já é dependente para a população, que conserra mais lazer, e a gente acha que, em Cachoeirinha, esse é um projeto que, dentro da CEDES, a gente conseguir apoiar ele para outros pontos da cidade. E a gente enxerga nessa condição a possibilidade de oferecer aos cidadãos cachoeirenses, que moram em locais mais afastados, que vivem da Bredéves, São Sebastião, Vila da Casa, Loteramento Juiz, Loteramento São Gabriel, que tenham as possibilidades de ter acesso a esse benefício. Inclusive, na nossa indicação, a gente pauta, que tem três tipos de Academia da Saúde, da menor à maior, e nada mais justo, que a população cachoeirense tenha essa possibilidade, nada mais justo que o cidadão que reside em Cabanas, meu amigo Cícero, também tenha essa possibilidade de que seja feita em Cabanas, uma Academia da Saúde, e a gente bem ver que o novo prefeito, que tiver ao seu alcance, faça esse esforço, como eu tenho pauta daqui em nossas reuniões, eu me preocupo muito com a questão do orçamento, e eu sei que o município hoje não dispõe recursos para quem, com orçamento próprio, faça a Academia da Saúde, mas há a possibilidade de que se faça convênio, que é o governo federal, e que se amplie essa possibilidade em nossa cidade, e a gente sabe bem da demanda da população, outro ponto aqui interessantíssimo que Moraes falou aqui em relação ao esforço, inclusive Moraes na última entrevista do geral, meu amigo Cícero Valva, é um bom gosto para essa indicação, a indicação nossa no ano passado, quando a gente coleteia que um por cento do orçamento do município seja destinado justamente para essa área, e a gente faz esse esforço, a gente faz esse abril ao prefeito, que ele olhe com carinho essa indicação, porque a gente sabe bem o quanto o cachoeirense ama o esporte, não apenas o futebol, que é o esporte mais praticado, mas a gente sabe, eu, na minha infância, acho que boa parte dos espelhadores e pessoas aqui presentes, ou que nos assistam, nos ouvem, sabe que o cachoeirinho um dia teve a trata de outras formas de esporte, tipo voleibol, basquetebol, e, infelizmente, se prendeu com o tempo, justamente põe a falta de incentivo, e a gente acha que o município desse ponto, ele tem toda a condição que existe de orçamento para isso, para que ele destine um pedacinho do seu orçamento, para que a gente incentiva a trata de um esporte em cachoeirinho, e se a gente aliar essas duas indicações nossas, que tem a ver com a criação da academia da saúde, e com o investimento maciço do que concerna a trata de um esporte, isso vai gerar dividendos em relação até à saúde, na secretaria, porque vai gerar menos demanda para a saúde, e que a gente vai ter uma população que vai praticar mais esportes, a gente vai ter uma população que vai ter a condição de praticar exercícios físicos, e isso demanda mais saúde para as pessoas, e menos expulso para que a saúde nossa tenha mais dividendos, e que possa ser investido em recursos de outras áreas. A gente sabe da dificuldade hoje na administração, a gente sabe da dificuldade que é gerir um município do Porto de Cachoeirinha, mas é justamente nessas horas que a gente tem que fazer mais ou menos. A gente sabe que a população tem a sua demanda, tem toda a razão de reclamar, tem toda a razão de nos cobrar, porque só quem sabe que a sua sobrevidão é principalmente a mais pobre, as pessoas com mais condições têm a condição de pagar um plano de saúde, e o mais pobre não. Então, é importante que a gente faça esse esforço, a gente sabe a que o secretário fez na sua parte, está fazendo a sua parte, está fazendo o seu esforço, e o que a gente pede é que a gente se esforce um pouco mais, tanto nós, como o ator prefeito, como a atual secretária de saúde e demais secretarias, porque a gente tem que pensar naquilo que mais precisa. E a gente pede, no que tiver ao avanço do prefeito, que ele faça o esforço necessário, justamente para que olhe, inclusive, as nossas indicações. Inclusive, eu estava lá fora com o Léo, com o Valmir, com o Cícero, e ligava justamente isso, que a gente faz as nossas indicações, e evidentemente o prefeito não vai ter comoções de fazer 100% delas, mas que se faça o filtro na questão de a viabilidade via orçamento municipal, na questão de a viabilidade de se fazer um governo com o Estado e o governo federal, porque é muito importante. Eu, como o candidato prefeito, sei bem da dificuldade que teria se presenciar para as eleições, e sabia bem do trabalho que aquela casa fazia naquele período, nas indicações que eram feitas, e muitas das vezes, você tem uma equipe de secretários, mas muitas das vezes você não consegue contar com a saída, e as vezes uma indicação do vereador apontam o caminho. Então, nesse ponto, eu faço apelo ao prefeito, que analise a negação, a negação não só minha, mas dos demais vereadores, para que, no que chega ao alcance da atual administração, que faça esse esforço.